Aí, encontramos um macaiol, peca macaco, bem ali. O café macaco é uma ave que vive na Mata Atlântica. Por que chamamos de macaco? O café é o peca macaco, porque ele gosta de pecar tantos macacos, comer até uma carne de tortura. Então, sabe, vive na Mata Atlântica, que vomia macacos. Aí, encontramos uma gaioleta, carpeão de rabo branco. É uma ave que vive, porque eles têm uma cauta branca, que vive no Cerrado Brasileiro. É uma ave que vive aqui. Na América do Norte, na América do Sul, na América do Sul. Aí, vive a gaiola do Cavião Pampucante. O Cavião Pampucante é uma ave que vive no Bioma Atlântica e do Cerrado. Olha, sopecães no Brasil. Sopecães. Até as aves. Eles comiam para ficar nas facentas feitos encontrados no Cavião Pampucante. Suintará. O Coruxa da Torre ou Coruxa do Celeiro. São as aves que vivem na América do Norte e do Sul e da Ásia. O Táfrica... São Itará, são animais noturnos, causando umas presas. Feito de ir acarrando uma presa. Aquela aqui, ó. Tem cuidado com a terra de aranha. E vive... Ela é solitária ou não? Ela é solitária ou não? Boa noite.